Olá companheiros do Centro Espírita União, sejam todos bem-vindos no nosso programa Plantão de Respostas e para o nosso programa de hoje trouxemos um tema bem atual que é sobre tragédias e resgates coletivos. Tragédias vem acompanhando a sociedade humana desde os tempos primitivos. Elas são necessárias? Nós aprendemos no livro dos Espíritos sobre a lei da destruição. Nós sabemos que tudo deve seguir um curso natural, ser destruído para a renovação. As tragédias, elas acontecem desde há muito tempo nas sociedades humanas para que o homem possa mais rapidamente aprender e seguir adiante no seu caminho de evolução. Há algum benefício nesses flagelos? O benefício maior é do aprendizado. Como nós sabemos, a nossa passagem, as nossas passagens, as nossas sucessivas reencarnações aqui na Terra, tem por finalidade o nosso processo educativo. Em cada uma delas, nós precisamos aprender. Aprender moralmente, espiritualmente e seguirmos no caminho da perfeição, que é aquilo que o nosso Pai de amor preparou para todos nós. Então, seguramente, nesses processos, com essas tragédias, nós temos sim a oportunidade de um aprendizado, muitas vezes, mais rápido do que seguisse um curso natural. Até que ponto o homem é responsável por essas tragédias que acometem a tantos seres? Nós somos responsáveis. Aprendemos com a doutrina espírita que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós nos desviamos daquilo que o Mestre Jesus nos tem ensinado através do seu Evangelho, onde nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, e nós deixamos de colocar em prática o ensinamento maior do amor ao próximo, como o Mestre nos ensinou, nós somos os responsáveis e colhemos aquilo que plantamos. Então, seguramente, todas essas tragédias têm na sua origem a responsabilidade do homem. As pessoas que perecem nessas tragédias são mais imperfeitas, moralmente falando, do que aquelas que desencarnaram de modo natural? Todos nós somos imperfeitos. Habitamos um planeta de expiação e de provas. E não estamos aqui de férias, não estamos aqui para o lazer. Estamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E cada um, nós sabemos que quando nós reencarnamos, no nosso processo reencarnatório, nós escolhemos o gênero das nossas provas. E esse gênero está ligado diretamente àquilo que temos que fazer, ou com uma prova, ou com uma expiação. Então, se nós estamos ou viemos a desencarnar através de uma tragédia coletiva, seguramente temos um motivo por trás disso. Como da mesma forma, num desencarno natural, através de uma doença ou de algum outro processo, também por trás disso está a nossa escolha, a nossa responsabilidade, o nosso livre arbítrio. Entre essas vítimas, quem está colhendo e quem está plantando? Colhendo estão aqueles que, de alguma maneira, escolheram as suas provas e são responsáveis por aquilo que está acontecendo. Nós, no livro Ação e Reação, de André Luiz, nós temos um capítulo muito interessante que fala sobre os resgates coletivos. E é interessante porque André, nessa passagem, ele gostaria de acompanhar o processo em que eles são chamados, o grupo que estava em trabalho, são chamados para dar um socorro a um desencarno em um acidente de avião. E é muito interessante porque existe toda uma explicação de que precisa de um preparo. Os trabalhadores escalados pelo plano espiritual para poder fazer o resgate dessas pessoas precisam estar preparados. E ele explica que muitos daqueles que estavam naquele acidente tinham um compromisso assumido. Muito provavelmente, tinham cometido erros, tinham promovido mortes, tinham promovido sofrimentos que agora estariam sendo resgatados através desse processo de um acidente aéreo. Então, colhem aqueles que plantaram alguma coisa negativa e que precisam, de alguma maneira, resgatar os erros que fizeram. E plantam aqueles que, de alguma maneira, estarão com os seus comportamentos comprometidos com relação ao nosso próximo. Após ocorrerem esses episódios, há quem aponte esses locais como assombrados. Fica ali alguma coisa analisando o lado espiritual? Não, na realidade não existe nenhum motivo para isso. Porque os espíritos ali, naquele momento, naquele socorro, são resgatados pelos nossos amigos da espiritualidade maior. O que acontece, que também é explicado nesse livro Ação e Reação, de André Luiz, com a psicografia do nosso Chico, é que alguns que tinham, provavelmente, compromissos mais leves, são resgatados mais rapidamente. outros, isso está escrito no próprio livro, ainda permanecem ali durante um bom tempo, acompanhando todo aquele processo, a dificuldade, aquilo que acontece com o corpo deles num processo desse, como é o caso de um acidente aéreo, com choque, com politraumatismo, com incêndio. Então, dependendo dos compromissos que esses espíritos têm, eles ainda ficarão lá por um bom tempo. Mas nada que isso possa promover qualquer tipo desse conceito de um local mal assombrado. Agradecemos a todos por estarem conosco e convidamos para que possamos estar juntos em um próximo programa. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Legenda Adriana Zanotto